Só pra ir, gente O prefeito faz e vem os animais destruir tudo Olha pra isso, ó Não é possível A coisa tão linda desse Vem um monte de animais destruindo Será que ninguém vê isso? Aí depois diz que a culpa é de quem? Do prefeito Que não faz as coisas bem feitas, tá vendo aí? Ui, ui, ui Bora Ui, ui Ui, ui Vira Ui Ui Ui